Rodrigo de Gão A música que você fez a história falando de Barretos, cara? Eu lembro, hein, Alitão? Depois de uns 10 anos de Barretos, a gente escreveu um pouquinho e deixei na sua mão Depois você conta pra eles como é que é direitinho? Vamos fazer o seguinte, vamos falar de Barretos cantando essa moda Essa moda que eu vou cantar, gente, é desse meu parceiro, meu e dele, Rodrigo de Gão Chama Barretos, tô chegando, autoral nosso E esse cara fez essa música falando da história de Barretos Mais de 10 anos eu frequento Barretos, né, Digão? Eu fui uns 15 aí, 10 seguidos, sofri bastante lá, hein? É mesmo? Um pouquinho E lá naquela 43 lá? Você vai contar pro pessoal como é que é? Tamo junto, Digão, obrigado, viu? Aí, ó, é nóis Música autoral agora, turma, ó É facinho, é um cautrizinho bem bacana, assim, ó Barretos, tô chegando, ano que vem nós tamo lá também, viu? Essa é pra quem boiadeiro, Neyman, boiadeiro Tô ajeitando as minhas traias, a fivela preferida Tô partindo pra Barretos, ser caipira é minha vida Minha bota escamada, o chapéu tem muito X O que eu quero é muita farra, o que eu quero é ser feliz No som da caminhonete, os modão que o bruto fez Volta essa outra vez Essa é da melhor que tem, sucesso na 43 Muita gente espalhada No whisky dei um corte Essa festa é muito boa Só aguenta quem é forte Ô, vontade de tomar uma, rapaz Essa festa tem dez dias Mas parece quase um mês Já postei no Instagram Tô aqui mais uma vez Publiquei no Facebook O mundo inteiro já curtiu Logo mais tô encostando junto com a mulherada Na maior festa do Brasil Essa festa tem dez dias Mas parece quase um mês Já postei no Instagram Já postei no Instagram Tô aqui mais uma vez Publiquei no Facebook O mundo inteiro já curtiu Logo mais tô encostando junto com a mulherada Na maior festa do Brasil Logo mais tô encostando junto com a mulherada Na maior festa do Brasil Na maior festa do Brasil Bom demais, Barretos, tô chegando